Tá lá, vamos para a próxima sala. A ilha selvagem. Ilha selvagem. E já cria a sala. Joga uns bagulho fora se tiver. Não tem. Vamos ver se essa sala vai. Vai dar bom. A gente faz aquele corte. Básico. O nome eu não consigo pronunciar. Não, esse bicho é chato. Você mata eles. Despeida antes de morrer. Você mata eles. Aí eles soltam um gás. Vai. Homem. Delívio. É nível A. A gente não toma porrada. É impossível. Imagina, todo mundo não tem que tomar porrada. Aqui a gente cai assim. Vamos jogar. Vamos chamar o Jean. Jean. Opa, pulou em mim não, rapaz. Estou bem preparado aqui, rapaz. Vamos mais, Kong. Tadinho. Opa. Água e terra, me dei força. Me dei força. Nossa. Nossa. Cai todo mundo. Nossa. Minha bolinha. Minha bolinha. Pegou ali direitinho. Não tinha essa. Alguém aqui, só tu atuar. Ai. Vem, galerinha. Vem. Vem. Eu acertei o que eu queria, né? Ai, ai, ai. chamar o Jean. Vou chamar o Jean para vocês. Eu acertei. Eu acertei o último do Maekran aqui. E aí E aí E aí E aí E aí A miséria Nossa torcedente E aí E aí E aí Vou bater nesse colchão aqui, eu já chego com o super já carregado. Vou chamar o Jão, vou dar uma agulha. Fala Jão! Jão me regaçou, fi. Hoje é o último dia do Beta, garoto. Sacanagem, agora que eu vi, eu li uma mensagem dos caras. Agora eu vou bater um, ele é de tempo, eu escolhi você, já foi um. GP de novo. Agora território do Vermidragão. Vamos para outra. E aí galera, estamos numa sala que é tal do Pedro AF, This is Hell, IHBKE. Vamos ver se agora não está indo. Ou será que não foi? Era o carinha que estava bugado, normal. Qual jogo não tem bug, né? Quem lembrou disso? Vamos petificar, que é um doidão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou petificar de novo, que a gente é pai. O que é isso? O limite de poções. Perdeu. Opa! Olé, Touro! Vai lá, Jão! Já o queimou geral. Eu me sinto foda. Já o queimou geral. Já o queimou geral. É, ai! E não, pô. Vocês tem que usar essa aqui, ó. Pega uns dois. Viu? Só sobrou um. Pegou aí fora. Ah, Lionel Petrifica? Ai, não, não, não. Pega? Não, não, não. Pega uns dois. Vai lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É. Apenas o queimada é de cair. Vamos lá. E aí? A gente vai ficar vendo uns bichos adiantarem Ah, eu pulo Peraí, pensei que ela ia estar no portalzinho Opa, laser têxtil, preciso soltar um laser ali Ah, pegou nele, pegou só um pouco Ai 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 E aí E aí Ué Também jogou Dei metade da vida Que miserinha Vou precisar uma poção Vou precisar mais 6 vezes Ai Vou ficar queimado Ai Mais um Ai Ae Morreu Ae Quem será que vai ficar com a carta? Pedro AF Miseramente Pegou a carta Cura 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 Ah, vamos dois aqui, ó, bota a zona, botinha, falei que ia limpar o mapa com vocês, né, vamos lá galera, tô pronto, level 35 já ganhando dois níveis, o mapa nos rendeu dois níveis, claro que pegou as missões, ficou concluída, não é? Você vai ser como um espírito de luta, espírito de luta! Nossa! Vamos jogar esses verdão aqui, velho. Tem que ficar, congela. Menininha aqui é pau reto. Pô, não perdi minha escuda, hein? É bom pegar todo mundo. O outro que tá planejado pra bater aqui? Nossa, aí eu matei esse... Descosta, né? Descosta, né? Covardia, né? Mas fazer o quê? Nossa, junta todo mundo aqui, vai! Isso! Ainda fica ainda, fica quieto aí. Olha, tem super armadura! Puxa que ele não morreu de primeira! Miserente! Puxa! Nós já estamos correndo aqui! É sim, é sim! Puxa! Super armadura! Esse aí não vai sentir quase nenhum golpe! Um golpe ali não fez muita coisa não! Ai! Perdi meu! Perdi meu! Opa! Tão batendo! Eu tô batendo nesse cavaleiro! Nego que recusa a morrer! Eu já entrei Ai, ai, tá mal de sorte Já viu que tem um bugzinho aqui Eita, que bolada de fogo foi essa pra ela aí que eu tenho que chamar o gelo? Não, vou chamar o gelo Tô uma paralisada nesses Isso, já Quase fui pro Beleleu Quase fui pro Beleleu Ah, o doidão que soca Oh, miseráveis Opa Calma, calma, não bate em mim isso não Uh, que vei Tô bobo Tô bobo Regaça ele, o doidão O doidão regaçou já, a gente nem viu Tá com o medinho? Concrete, moça, tomei um susto em mim, sou tão especial ali Cacete Isso aí galera, fechamos no mapa Mapa tranquilinho Emissãozinha braba Que nível esse, pá Fechamos o mapa aí, tranquilo Tudo, 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 tudo Ah, o próximo seria a Hélia, né? Mas como vai resetar o... Perdi um cacetezinha Tinha dois minutos Mas enfim Vamos terminar por aqui Fechamos o mapa Terra de prata Todinho E é isso aí Espero que tenha gostado Se divertido E é isso aí Não Tchau